Pai, filho, conta de voa, moleque. Rockmoth, voa e minha pequena Akuma, entrega essa pessoa para o mal. O Akuma indo mesmo sabendo que vai dar tudo errado e ele vai perder mais de uma vez. Se não é filo ou não, todo mundo já viu esse episódio de Tuma da Mônica. Eu vendo criança bebê em mangá. Uma criança chega perto de mim. Quando os assombrinhos visitam a minha casa. Eu. Quando estou em uma festa infantil e não queriam me dar lembrancinha. Odeio esse lugar. Quando estou em uma festa infantil e não queriam me dar lembrancinha. Eu vou te dar tudo bem.